Olá, queridos, amados de Deus, a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Já estamos numa reta final de tarde, logo, logo vai chegar a noite. E antes de terminar essa tarde e chegar a noite, né, quero trazer uma mensagem do seu coração. Acalma teu coração. Eu sei que esse dia foi difícil. Acalma. Acalma teu coração. No Evangelho de João, no capítulo 11, no verso 32, diz exatamente assim. Escuta essa mensagem. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo-a chorar, bem assim, aos judeus que a acompanhavam. Agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde sepultassem? E eles lhe responderam, Senhor, vem e vem. E Jesus chorou. Jesus chorou. Por que será? Por que será que Jesus chorou? Por que será que as lágrimas de Jesus desceram ao seu rosto? Por quê? Será que foi por causa que Lázaro tinha morrido? Será que foi porque Jesus estava de frente àquela tumba? De frente àquele cemitério? Onde tinha colocado o Lázaro? Por que será? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele chorou, foi por causa da incredulidade do povo. Sabe disso? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele chorou, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele viu o coração de pedra do povo. Sabe disso? E até mesmo o coração da irmã de Lázaro. Sabe disso? Então o próprio Senhor Jesus Cristo, ele chorou. Chorou. Não foi por causa de Lázaro. Não foi. Poderia ter sido também, mas não foi. Foi por causa da incredulidade do povo. Do coração de pedra do povo. Sabe disso? O povo que... Que não ama a Deus. Sabe disso? Amar de palavra é muito fácil. Sabe disso? Até mesmo aqueles povos achavam, achavam, que Jesus Cristo, ele lutava ouvindo a dor deles. Mas é claro que Jesus Cristo estava ouvindo a dor deles. Sabe disso? Porque perder um parente, isso é uma dor grande. E essa dor pode até mesmo ficar na alma. Na alma. Por muitos dias e muitos dias. Só que Jesus Cristo, ele entendia a dor da irmã de Lázaro. E de outros amigos que acompanhavam todo esse sepultamento. E até mesmo esses dias que ela tinha passado. Que era quatro dias já. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele entendia a dor desse povo. Quer saber por que ele entendia? Porque ninguém sentiu tanta dor igualmente a Jesus. Ninguém sofreu igualmente a ele. Ninguém sentiu tanta dor igualmente a Jesus. Olha só. A dor da incredulidade. Imagina o próprio Senhor Jesus Cristo ver aquele povo incrédulo. Imagina só. E o próprio Senhor Jesus Cristo sentiu essa dor. Do coração de pedra desse povo. Que não se rendia. Que não abria o coração. Que não deixava esse coração mole. Para ouvir, dedicar e deixar Jesus Cristo fazer morada no coração deles. Mudar a história deles. Então Jesus Cristo sentiu a dor deles. Sentiu. E teve mais ainda. Ainda bateram nele. Empurraram. Cuspiram nele. Açoitaram. Chamaram ele de demônio. Imagina só. O povo que andava com ele. Foi o mesmo povo que crucificou ele. E o Senhor andou grande. Para que um andou maior do que isso. Andou como se fosse a dor da traição. A dor da traição. Imagina. Do qual o Judas traiu o próprio mestre com um beijo. Imagina. E até mesmo esse povo abraçava Jesus. Vivia com Jesus. Via milagre. Viu muitas coisas. Mas mesmo assim traiu o mestre. Imagina. Para que um andou maior do que essa. Imagina. O próprio Senhor Jesus Cristo pregar. Ensinar. Fazer milagre. Até mesmo abençoar aqueles pães. Aqueles peixes. E multiplicar pães e peixes. Para aquele povo. E o povo enxergou tudo isso. Mesmo assim o povo estava incrédulo. Isso é uma dor grande gente. Imagina. O arquiteto do universo. Larga o céu. Larga a sua coroa. Larga tudo. E vem para a terra. Para ensinar. Dizer que exatamente. Que tem que se converter. Que tem exatamente mudar de vida. E o povo continua do mesmo jeito. É como se a palavra entraça aqui e saísse do outro lado. Isso é duro demais gente. Duro demais. Então Jesus Cristo. Ele chorou. Ele chorou. Não foi por causa de Lázaro. Não. É porque esse povo. Sabia que Jesus Cristo. Ele é a vida. Ele é o caminho. Ele é a ressurreição. Né? Sabe disso? Jesus Cristo é a ressurreição. E a própria Maria. A Maria mesmo falou. A própria Maria. Né? A Maria mesmo falou. A irmã do morto. Se tivesse aqui. Meu irmão não teria morrido. Olha só. Olha só. Aí o próprio Senhor Jesus Cristo olhando para ela. Maria. Então o irmão arde ressuscitar Maria. E Maria olhando para ele. Eu sei que ele vai ressuscitar. No dia da ressurreição dos mortos. É o próprio Jesus Cristo olhando para ela. Ô Maria. Eu sou a ressurreição Maria. Por mais que uma pessoa esteja morta. Ele se viverá. Se ele crer em mim. E morrer. Por mais que esteja morto. E se ele crer em mim. Ele viverá. Ele vai encontrar a vida. Ele encontrará a vida. Só que Maria. Não estava entendendo a linguagem do mestre. Mesmo assim o coração ficava duro. A incredulidade era tão grande. Tão grande. Que mesmo assim não entendia. Que Jesus Cristo estava dizendo que ele é a vida. Que ele é a ressurreição. Que ele é o caminho. Que ele é a solução para todos os problemas da humanidade. Você acha mesmo que Jesus Cristo não entende o que está passando hoje no mundo? A dor. Do tudo que aconteceu hoje em dia no mundo? Hum. Me diz aí. Quantas pessoas hoje em dia perderam as suas casas ali? Me diz. Na ilha Canara. Na ilha Canara. Quantas pessoas perderam as suas casas? Perderam seus bens? Perderam tudo. Me diz. Ali em La Palma. Muita gente teve que fugir. Para não ser morto por aquelas lábios que vêm do vulcão. Quando o vulcão entrou em erupção. Jogou as lábios para lá de fora. Todo mundo teve que sair fora. Fugir mesmo. Você acha que Jesus Cristo não entende a dor deles? Claro que entende. Claro que entende. Só que Jesus crê que você amoreça esse coração. Para ele fazer morada no seu coração. É. Então aprenda isso você. Aprenda. Antes de você sentir essa dor. Ele sentiu primeiro. Antes do mundo te odiar. Primeiramente Jesus foi odiado pelo mundo. Aprenda isso você. Jesus Cristo um dia chorou. Por causa da incredulidade do povo. Da humanidade. Sabe disso? Ele chorou. Abre o coração para Jesus. Deixa Jesus Cristo fazer morada no seu coração. Ele quer mudar a sua história. Ele quer te dar vida nova. Vida plena. Escrever uma nova história. Mudar uma... Ele quer mudar essa página velha. E colocar uma nova página na sua vida. Ele quer mudar a tua história. Mas para isso. Deixa o mestre trabalhar na sua vida. Ele quer te ajudar. Aceita a ajuda do mestre. Olhe como está esse mundo triste. É uma tragédia atrás da outra. Não é isso? O que acontece nesse mundo? Tragédia por cima de tragédia. E assim vai. Porque nada vai melhorar na terra. Nada vai melhorar. Nada. Só Jesus Cristo. Ele é o caminho para a felicidade. Só Jesus Cristo. Ele é a ressurreição. A verdade. E a vida. Não adianta. Só Jesus Cristo. Ele é a vida. Não se esqueça. Que um dia Jesus Cristo chorou muito. Por causa da sua incredulidade. Da sua incredulidade. Por causa do seu coração. Duro como uma pedra. É. Abre o seu coração. Amoreça esse coração. Né. Para Jesus Cristo. Ele quer mudar a sua história. No livro de Apocalipse 3.20 diz. Eis que eu estou à porta e parto. Se alguém ouvir a minha voz. E abrir a porta. Eu entrarei nele. Entrarei na sua casa. Cearei com ele. E ele comigo. Que Deus abençoe. Fica com essa mensagem. E que Deus abençoe cada um. Abençoe o seu final de tarde. E mais a sua noite. Que está chegando a sua noite. Que Deus abençoe. Graças e paz. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe.